Você, a galera quando treina o boxe assim só pra, não pra lutar, não profissionalmente, normalmente é o que? Uma vez por semana? Duas? Como é que é? Duas ou três vezes por semana, né? Tem aqueles que treinam todos os dias, né? Mas geralmente publicam duas ou três vezes por semana. E quanto tempo é aula? Uma hora, uma hora e meia, geralmente é isso. E o que você falou de queimar caloria é... 1800 calorias por treino, treino intensivo de boxe, sim. Caramba! Isso é verdade. Você teve contato com o Popó já? Já, já sim. A gente foi pro Panamá numa premiação, porque o Popó também foi campeão da WBO, que é a Organização Mundial de Boxe, que é esse aqui do cinturão. Aí o cinturão masculino, ele é vinho, né? E o feminino é rosa. Aí a gente foi pro Panamá, recebeu a premiação. Caramba! Eita! Só de segurar isso aí, você já merece um prêmio. E na minha defesa do título, ele também fez parte do corner, né? Pesado. Você pegou, Dani? Deixa eu ver. Meu Deus! Mostra pra câmera, pra o pessoal ver. Eita, Preula, é pesado mesmo. É pesado! É pesado. Eita! Imagina segurar isso na cintura, rapaz. Olha lá. Lindão, viu? Lembro que lindo. Nossa! O Popó tava com um podcast, não sei se ele ainda tá. Chama Popó de Cast. Ah, não... Na Bahia. Eu ia fazer uma piada com quem for. Faça! Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Lógico que vai fazer. Ele e um gago. A gaga de Ilhéus. A gaga de Ilhéus apresentando o Popó de Cast. Porque é na Bahia. Popó de Cast. Desculpa. Eu não vou assistir. A piada veio. Foi o mais forte do que eu. E tem muito youtuber agora lutando, né? Sim, sim. Até o Whindersson. Sim, Whindersson. Ele achou no box um... Não sei se é box ou Muay Thai que ele faz. Eu acho que é box. Eu acho que é box. É, box. Ele achou no box uma salvação lá, né? Ele tava fazendo tudo. E agora vai ter essa luta, né? Do Popó com o Whindersson. Vai. Olha isso. É. Que doideira. Popó contra o Whindersson. O Popó já veio aqui no Flow, né? Veio. Tem que vir aqui também, né? É verdade. Precisamos trazer o Popó qualquer hora. Precisamos. Trazer o cinturão dele também. Sim. E aí, mas esse cinturão, ele fica sendo o seu... Sim, sim. Mesmo que você perca o título. Sim, sim. Você não perde este cinturão, você não perde. Nossa, eu iria no mercado assim, ó. Chegaria aqui... Igual estudante de medicina que anda com... Para mostrar, né? O pessoal dá uma B assim, ó. Com a carteirinha. Chama de doutor. Chama de doutor. Manda fazer um fake só pra você poder usar. Não ter medo de levar embora. E você anda com um desse na rua. Empresta por uma semana. Na minha semana de lutadora de boxe. Você anda com ele na balada, a pessoa fala... Até só já que não sei o que era no meu espelhinho. Look do dia. É. Look do dia, cinturão. Mas o Popó tem mais. O Popó foi tetracampeão. Ela ia trazer quatro. Caraca. Você chegou a estudar o Popó? Ou alguns lutadores que você admirava? Sim, a gente acaba assistindo bastante, assim. Os que a gente mais, assim, admira. E assemelha com o seu estilo, né? Então, o Popó foi um deles, sim. Até quando eu fui pra fazer uma defesa do título em Santos. Ele fez parte do corner. Passou um tempo treinando lá com a gente. Normalmente, a pessoa que tá ali com vocês é o juiz da luta, é o quê? Sim, tem o... Em cima do ringue é o juiz e embaixo é os árbitros. Eu fiz o curso de juiz e árbitros também. Ah, você fez também? É. Participo tanto do amador quanto do profissional, né? Caraca, que legal. Então, de cima é o juiz central e de baixo é os árbitros. E quando, por exemplo, na decisão que ele tomou de parar a luta porque você tava sangrando, essa luta, essa decisão foi individual? Totalmente dele, é. Ele tomou, não os árbitros? Aí ele só vai e avisa os outros que estão embaixo. Ele tem autonomia? Sim. Se ele não parar e os árbitros quiserem parar, eles podem? Não. Não? Não. É ele que decide, o que para. Decisão majoritária é dele. E a velocidade da contagem também é dele? É. Na realidade, fica na mesa o rapaz que tem que estar junto dele, né? Então, aí o rapaz fica... Dois. Geralmente tem que estar... Dois e meio. Tem que estar em sintonia. Três e... Nessa aula do título, achei que contaram muito devagar. Eu ficava, gente, não sei se é porque eu tava na adrenalina da luta, né? Contou logo. Não é assim que... Pra ela não levantar. É. Ela piscando assim, levantando. Ela bugando assim. Queria que ela não tivesse levantado, mas... Ela bugando.